Bora lá? Bora lá, gente. Capitão Nigiri agora num drops freestyle. Vamos tentar um freestyle aqui nesse drops, porque eu tenho que ir pra casa dos meus pais daqui duas horinhas eu tenho que estar indo embora e eu não tenho nada pronto. Os gatos aqui estão morrendo de fome, a areia deles tá tudo cagado. Tem que limpar um monte de coisa, tem que limpar a pia, enfim, arrumar a mala. Vida doida, gente. Mas enfim, vídeo drops na área com muitas notícias que eu listei aqui pra vocês e eu vou passar elas pra vocês meio que em tópicos, tá? Porque eu não posso me estender muito, o vídeo não pode ficar enorme. Eu preciso começar o drops de hoje, agradecendo a todos vocês que estão mais uma vez aqui pra me ouvir falar sobre essa loja maluca, né? Muita gente tá presente aqui no Capitão Nigiri, andei percebendo umas movimentações aí. Nossa pesquisa de mercado saiu recentemente, nós encerramos as respostas da pesquisa de mercado. Agradeço a todos que participaram e através dela eu tô conhecendo muita gente, viu? Tô identificando uma galera aí, fiquem de olho. Eu preciso começar também aqui a falar desse estoque, gente. Estoque do Capitão Nigiri. O trampo que é cuidar disso aqui. O trampo que é cuidar das fotos desses negocinhos aqui. Vocês veem a maioria desses exemplares aqui nas prateleiras, né? E todos os exemplares que eu mostro no unboxing, todos eles avulsos. Imaginem 900 mangás, assim, saindo de uma prateleira todinha, aí tem que ir pra lá, aí tem que passar aqui pro vídeo e tem que fazer a foto avulsa de todos eles e renomear os arquivos pra subir lá no sistema, que não sei o que. A parte de renomear é mais difícil. E isso toma um esforço muito grande. Minha coluna, como muitos já sabem, ela é muito sensível, ela tá muito delicada, eu não tô podendo fazer muita coisa. Consegui desenvolver um sistema de mesas aqui que deu certo, consigo fazer tudo em pé, não fico curvado. Então as fotos estão saindo na medida do possível. Já mandei uma leva pra dar o pala no site, mas assim, a qualidade da luz, tô dependendo da janela, porque eu gravo em cima dessa mesa, onde eu estou sentado agora, essa mesa na minha vida, ó, tudo. Mas enfim, já temos dois minutos de vídeo, deixa eu dar uma corridinha aqui. Giro de produtos é essencial e tem tomado tempo, foi o que eu acabei de falar. Saldão tá semanal, gente. Saldão Nigiri, vocês estão acompanhando o Saldão Nigiri? Por enquanto é um quadro semanal no nosso feed lá no Instagram, em vídeo, onde eu mostro uma série de produtos que estão entrando na nossa categoria Saldão Nigiri. Os produtos dessa categoria, os produtos dessa categoria recebem o cupom do mesmo nome Saldão Nigiri, 30% de desconto do preço de capa. Apenas para esses produtos selecionados na categoria. Tô ali em cima, lá nos stories, tô repetindo as postagens pra todo mundo ficar sabendo dessa categoria. E por enquanto vai ser semanal, até a gente conseguir queimar essas três prateleiras aqui. Essas três prateleiras compõem o estoque, um estoque mais antigo, tem muita coisa de lançamento ainda na época que eu trabalhava com lançamento. Então a gente quer dar uma queimada nisso aqui, pra gente cada vez mais trabalhar apenas com os nossos lotes de usados. Então a gente vai, ó, correr atrás pra queimar todos esses produtos. Fiquem de olho, inclusive muita gente ganhou desconto na nossa live. Agradeço demais, gente. Finalmente consegui fazer uma live de vendas, que foi sucesso, que eu consegui fechar bastante coisa ali. Muita gente pediu desconto, pediu um brindezinho e tudo mais. É, inclusive essa live ela vai ter uma remodelada ali, a gente viu alguns defeitos, encontramos o que deu certo, o que deu errado e a gente vai dar uma reformada na coisa. Mas em breve a gente marca uma próxima, acho que lá pra gosto, de repente. Link da Geek, gente. Nossa, tô ficando descabelado. Ah sim, gente, eu vou cortar o cabelo, viu? Eu tô cortando meu cabelo aqui no quadro porque eu tô tipo um galo, assim. Mas eu vou cortar hoje, lá na casa dos meus pais tem uma máquina boa pra cortar cabelo. Mas enfim. O link da Geek, quem tá acompanhando o link da Geek, a loja parceira do Capitão Nigiri, que ainda trabalha com lançamentos, tem muita coisa boa lá. Andei mostrando a telinha ali pra galera e eu tô divulgando bastante esse link, porque ela me dá uma porcentagem generosíssima e é até maior do que eu ganhava antes quando eu vendia por conta. Então eu tô ali dedicado e eu tô querendo dar uma força pro e-commerce dela. Seguindo... E as missões? Vocês estão mandando as missões, gente, pra helpcapitão.com, a lista de mangás que você procura e o seu WhatsApp e o Capitão vai atrás. Gente, eu acho que eu vou conseguir atender algumas missões de mangás em japonês, porque eu recebi uma variedade boa de títulos em japonês, tudo volume 1. Então, a última vez que eu contei tinha 37 títulos diferentes, tudo volume 1 e 2 juntinho, assim. Vai dar um unboxing muito legal. Não vai ser o da semana agora, o dessa semana ele já passou pelas missões, inclusive já vendemos muito dele. Agradeço a todos que estão respondendo aí as missões, a gente tá atendendo muita gente. E aí falando em atendimento, atendimento da loja Capitão Onigiri, tá recebendo diversos elogios. Fico muito feliz pela equipe Onigiri estar ali conseguindo representar os ideais da loja Capitão Onigiri e atender vocês direitinho, resolver os pepinos, que não são poucos. Gente, pepino, pepino de empresa, toda empresa tem, né? E nossa senhora, é uns pepinos aqui, mas a gente tá conseguindo resolver ali, ó, de forma finíssima. Agradeço a todos os feedbacks da galera que chegam lá no inbox do Instagram da loja e falam Ah, Capitão, o atendimento tá de parabéns. Muito obrigado mesmo. E continuem mandando suas missões. A gente tá conseguindo atender muita gente, muita gente mesmo. Os marcadores da loja. Algumas pessoas já estão me perguntando, né? Tem um tempo que eu falei desses marcadores. Eu tô só esperando a fatura virar, pra eu poder comprar 3 mil marcadores. Meu Deus do céu, vou fazer um estoque de marcadores aqui, mas muita gente tá me pedindo. Então beleza, vai chegar, vai ficar disponível pra vocês. Falar do que eu já tenho no conteúdo monetizado. Eu postei um story esses dias, Tava lá 19 barra 41. Eu já tenho 19 vídeos gravados de 41 que eu já tive uma ideia. Ontem à noite eu já escrevi mais alguns. E vejamos... Teremos muitos vídeos comparando edições brasileiras com edições importadas, né? Desses últimos meses eu tenho recebido muita coisa em japonês. E aí eu tinha também o volume 1 do mesmo título ali em português. E aí eu fiz diversos videozinhos enquanto eu corria com o unboxing aqui. Eu fiz meio que no chão mesmo, comparando ali os detalhes. Igual eu faço com a análise de lançamento, sabe? Mostrei os detalhes ali. Ficou bem bacana. Tem bastante coisa de importado. E todos os importados legais assim, mais conhecidos, que estão aparecendo aqui na loja. Eu vou fazer um videozinho mostrando detalhes. Principalmente do Sakamoto volume 1 e 2. Inclusive, Emilia, desculpa, eu não te mandei ainda, mulher. Mas é que eu preciso gravar esse vídeo antes de te mandar. Mas eu vou mandar. Perdão, perdão, perdão. Mas tá saindo. E aí a edição do Sakamoto em japonês eu achei muito bonita. Eu achei que valia a pena um vídeo mostrando os detalhes. Igual eu faço com a análise de lançamento. Então a gente vai ter muito, muito vídeo de mangá importado aparecendo aqui. E alguns deles comparando com edições em português. Vou ter um vídeo história da loja 2.0. Um resumão do começo. E contando como tem sido nos últimos dois anos. Desde que eu vim pra liberdade. Toda essa loucura aí. Terei diversos vídeos compartilhando os sonhos que eu já tive pro futuro da loja. Tem diversos projetos que eu tenho na gaveta. Tem diversos projetos que eu tenho aí na gaveta. Que com o tempo eu fui colecionando, colecionando. E eu acho que seria legal compartilhar com o pessoal que participasse ali do nosso conteúdo monetizado. Porque são ideias assim ó. Cara, eu não sei se eu devo falar agora. Eu tô na dúvida ou não. Mas sim, a loja Onigiri já sonhou com o app, por exemplo. E tem mais uns, um, dois, três, quatro, cinco. Tem mais cinco ideias, mais cinco projetos assim. Alguns bem megalomaníacos. Mas que eu ia adorar compartilhar com o pessoal. Que me ajudasse nessa força aí do conteúdo monetizado, cara. Porque a gente precisa trocar esse computador. E os orçamentos não são pequenos, gente. Computador pra trabalho, pra design, pra edição de vídeo. É muito punk. É muito punk mesmo. Tomei um susto quando eu recebi o orçamento. Deixa eu voltar aqui pra minha listinha de conteúdo monetizado. É de conteúdo não. É de... As anotações do Drops. Falar da primeira semana de agosto. Sim, gente. Teremos uma semana inteira de balanço dessa pesquisa de mercado satisfaction. Eu devia ter colocado o nome no boletim digital. Mas eu pensei no nome depois. Mas é a pesquisa satisfaction. Que foi uma pesquisa onde eu fiz pergunta pra Dedéu, pra vocês. E muito obrigado a todos que responderam novamente. E a gente vai passar a semana inteira tomando decisões. Vendo o que a gente tem que mudar. Vendo o que a gente tem que melhorar. Recebendo todos os feedbacks da galera. Muita gente participou de forma bem ativa. Com respostas, assim, bem grandes. Eu fiquei impressionado com a participação da galera. E essas pessoas, principalmente, ó... É o que o Capitão tá observando, tá? Muito obrigado novamente a todos vocês que apareceram em mais um vídeo Drops desse malucão aqui. Deixa... Ah, sim! E vai ter um vídeo comentando alguns resultados dessa pesquisa satisfaction, né? Eu vou mostrar alguns gráficos. Porque é muito interessante ver os gêneros e demografias que a galera... Que o público do Capitão anda curtindo, por exemplo. E outras informações muito legais que eu preciso compartilhar com vocês. Beleza? Deixa eu encerrar esse vídeo por aqui. Já ficou enorme. Vou correr fazer minha mala. Vou pra casa dos meus pais. Bom fim de semana pra todos vocês. Beijo! Tchau!